Bom dia, meus amores! Bom dia, família linda! Como que vocês estão? Passando aqui pra desejar um ótimo dia pra vocês, que vocês têm um dia maravilhoso, um dia muito lindo, uma ótima terça-feira, uma terça-feira muito produtiva. Agora eu tenho uma coisa pra perguntar pra vocês. Vocês viram aqui agora, no primeiro story, eu tirando a louça da lava-louça e agora eu vou colocar a louça na lava-louça. Isso aqui é um efeito reverso, gente. Tira e coloca. Agora eu vou colocar tudo isso aqui, se dá pra ver, mas tem louça e na pia. Era pra mim ter colocado ontem à noite, mas ontem à noite eu não coloquei, ontem à noite eu fui descansar e vou colocar agora. Família, eu dei uma sumidinha, mas tô aqui na função da cozinha, tá? Já tô preparando o almoço. Hoje, inclusive, eu dei uma atrasadinha aqui, porque eu tava ocupada, mas já tô com a mão na massa, que eu tenho uma carne moída, gente, que eu tô temperando ela. Esses temperos aqui é todos esses temperinhos naturais que vocês já viram. Não todos, né? Por exemplo, não coloquei curry, não coloquei esse açafrão e não coloquei cominho com pimento, coloquei só o cominho puro. E acho que é isso que eu não coloquei. Esse tomilho eu também não coloquei. Agora eu vou misturar essa carne moída, gente, vou colocar esse temperinho que eu fiz aqui também, que é cebola com pimentão. Não tem alho ainda, eu vou fazer o alho depois separado. A ideia dessa carne moída, gente, eu vou fazer tipo uns mini hamburgues caseirinhos, sabe? Bem saudável. Então eu vou temperar bem, depois eu vou amassar eles em formato tipo de hambúrguer, mini hambúrguer, fazer menorzinho, e vou fazer no airfryer pra gente poder almoçar. Aí eu vou fazer um arroz e um feijão, daqui a pouco já vou botar no fogo. Gente, olha como ficou aqui os hambúrgueres. Pensa no cheirinho bom que tá, porque tá bem temperadinho. Já vamos colocar no airfryer, ó. E o bom de eu fazer esses hambúrgueres no airfryer é porque ela é assim por bandejinha, tá vendo? Então eu tô com duas camadas de bandeja, um nome em cima e um embaixo. Coloca aqui, fecha. Só esperar 20 minutinhos e já vai tá pronto. Ó, gente, vamos mostrar a realidade aqui. Nós aqui prontos pra sair e o Reginald atrasou tudo porque tava cagando. E o Reginald, nós tá atrasado e ele foi cagar primeiro, gente. Tem hora pra cagar, gente. Eu como mãe não cago toda hora. Não é assim. Tem que ter hora certa pra cagar. Acabamos de deixar as crianças ali na escola, gente. O Reginald veio super rápido. Chegamos aqui em menos de 5 minutos. É, tenta falar que eu tá. Tá dando cagada. Tá cagada. E aí... Mas sabia que se segurar pode dar um nó nas tripas e aí eu morro? Mas eu posso segurar, né? Eu passo o dia inteiro sem cagar. Agora eu vou começar a cagar, que eu vou ter a tarde pra cagar. E o problema é que você não tem dó da sua vida. Eu tenho. Agora deixa eu contar pra vocês que a mãe entrou chorando hoje. Só que eu acho que ela entrou chorando porque ela tava com muito sono, entendeu? Tipo assim, ela entrou no carro e aí ela já queria dormir e ela começou meio que a cochilar no carro. Aí quando eu peguei ela no colo, que ela deu aquela despertada, eu entreguei pra moça ali da escola e ela meio que ficou desesperada pensando, eu não vou dormir mais. Então eu acho que ela vai dar uma estranhada agora no comecinho, por conta do sono mesmo, né? Mas vamos ver como que vai ser. Qualquer coisa ali, a escola vai me ligar, vai me avisar. E aí qualquer coisa eu aviso vocês aqui também. Então, minha linda, a gente não faz isso. A gente não faz isso. As únicas vezes que a gente consegue fazer isso, que quem acompanha a gente real, que vai saber, vai lembrar, é só quando a gente viaja e a gente vai, tipo, pra Curitiba. E aí a minha sogra quer ficar com as crianças, ou minha sogra às vezes é uma viagem ao trabalho e ela aceita ficar com as crianças, aí sim a gente deixa as crianças com ela e a gente consegue ir fazer as coisas e aí no meio disso a gente tem um dia pra gente poder passear, fazer alguma coisa. Mas aqui na nossa cidade nunca, gente, pode procurar aí. Mas, gente, acho que vocês nunca viram a gente saindo e falar, ai, tivemos um vale-night, ou, ah, vamos passear. Porque não tem, gente, é muito raro. Agora, quando a gente faz essas viagens, aí vocês falam, ai, Anny, vocês deixaram as crianças, entendeu? Às vezes é uma das únicas oportunidades que a gente tem de deixar as crianças com os avós no sábado e domingo e a gente poder passear nesse sábado e domingo, entendeu? Porque quem acompanha a gente real sabe que quando a gente tá na nossa cidade a gente não faz isso. Ainda não, minha linda, ainda não. O Reginaldo não está aqui, gente. Hoje ele tá numa correria. Que por enquanto eu nem posso falar pra vocês o que que é ainda, mas em breve já vou poder falar. Então, calmem os ânimos. Essa nossa correria aí em cartório, o Reginaldo meio que sai de manhã, agora sai à tarde de novo. E tá resolvendo umas coisas que em breve vocês vão ficar sabendo. Mas hoje, hoje ele nem tá aqui. Sim, minha linda, a gente vai viajar no carnaval sim, o feriado de carnaval. Já tá tudo programado, nós vamos lá pra casa da Pri. A gente vai no aniversário do Baruquinho. Só que aí, no caso, como vai ser... Depois do aniversário vem o feriado de carnaval. A gente vai no final de semana, né? Aí eu passo a sexta, sábado, domingo. E aí, acho que terça e quarta é feriado, né? Terça-feira é feriado, quarta-feira é quarta-feira de cinza. Seria o dia que a gente já vai estar voltando. Eu acredito que na terça-feira a gente já vai estar voltando embora. É uma viagem de carnaval, né? Vamos dizer, vai ser... Todo mundo emenda, né? Todo mundo vai emendar quem vai pular carnaval na rua sexta, sábado, domingo. Aí segunda, todo mundo emenda, não vai ter aula. Terça não vai ter aula, quarta não vai ter aula. Então, tá tudo emendado. Tá, e uma coisa que eu não sei ainda se vai acontecer, hein, gente? Tô naquilo, tá na mão de Deus. Mas se caso não acontecer, é porque vai ter acontecido um outro projeto primeiro. E aí vocês vão entender. Aí vocês vão entender. Então eu não vou conseguir falar pra vocês agora nem que sim, nem que não. Falar pra vocês que mais pra frente a gente vai ter uma resposta. Gente, por incrível que pareça, não está pronta ainda. Tem mais algumas coisas que a gente tem pra fazer, só que não vamos fazer agora. Que no caso a gente quer também colocar um piso novo aqui no quintal da casa. Igual a gente fez ali perto da piscina, a gente quer colocar no quintal também. Quer colocar um porcelanato novo ali, um porcelanato também que seja antiderrapante. A gente também tem que colocar o porcelanato na garagem também, que não foi colocado ainda. Porcelanato, piso, sem, eu não sei qual que vai ser colocado. Mas a gente vai colocar também. Então faltam essas coisinhas. E sobre tour, gente, eu não sabia que vocês querem ver tour. Vocês querem ver um tour da casa agora com a gente morando, do jeito que a gente colocou as coisas. Fazer decoração, móveis. Realmente eu acabei não gravando um vídeo só disso, né? Porque nos vlogs a gente acaba mostrando picado, né? Um dia eu acabo mostrando a cozinha, outro dia eu acabo mostrando o quarto. Comenta então aqui nesse store se vocês querem ver uma tour pela casa. Um tour pela casa que aí eu gravo, tipo, amanhã. Depois que as crianças forem pra escola, eu gravo tudo pra vocês. Família, já cheguei em casa. Já estou aqui na cozinha fazendo o quê? Guardando as comprinhas que eu comprei lá no mercado, certo? E aí deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô terminando de guardar. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui. Vocês comentaram tanto sobre a questão do sal na alimentação. Que tinha um sal que, né, era um pouco mais saudável que o outro que a gente costuma usar, né? Na verdade isso aqui é bem melhor. Vocês falaram bastante e eu também tava lendo sobre o sal, né? O sal rosa do Himalai. Comenta aqui se você já ouviu falar. Bom, já tinham visto falar bastante dele. Vai melhorar muito aí nossa alimentação agora nessa nova fase. Outra coisa que eu quero saber de vocês também. Comenta aqui se vocês já compraram essas mini melancia. Que é melancia sem semente, minha gente. Isso aqui é novidade pra mim. Eu sempre vi essas melanciazinhas assim no mercado. Só que eu nunca me toquei pra parar pra ler, né? Aí eu parei pra ler e entendi que é aquelas melancia sem semente. Eu falei, o quê? Vou levar, vou me provar. Vocês já provaram? Será que é docinha? Gente, estou aqui na escola já pra pegar as crianças. Vamos ver como que foi o dia deles hoje, hein? Cadê a minha pequena? Cadê a minha pequena? É super lente. Oi, tudo bem? Foi legal hoje? Oi, minha linda! Tudo bem? Amém. E aí E aí E aí